As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Falam, 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 falam Fala, fala, fala Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus Desenchiu pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram As rodas do ônibus Giram, giram pela cidade